A justiça colombiana descriminalizou o suicídio medicamente assistido, se tornando o primeiro país na América Latina onde os médicos vão poder ajudar doentes a morrer sem ir à prisão. O procedimento é diferente da eutanásia, que só pode ser aplicada por um médico e já é legal na Colômbia. Os pacientes agora vão poder ingerir um medicamento letal com a supervisão de especialistas. A assistência ao suicídio não vai ser um delito se o ato for realizado por um médico, assim como na eutanásia, segue sendo um ato exclusivamente médico. A Corte Constitucional derrubou um artigo do Código Penal que punia com prisão quem assistia ao suicídio, até se a pessoa que decidiu morrer estava doente. De acordo com pesquisas, quase 70% da população colombiana concorda com a eutanásia, mesmo em pacientes que não estão em situação terminal. De acordo com o tribunal, a prática só vai ser permitida para pessoas que estejam sob sofrimento físico ou psíquico provenientes de lesão corporal ou doença grave e incurável. São as mesmas condições vigentes para a eutanásia, que a princípio restava reservada para pacientes terminais, mas foi flexibilizado no ano passado pelo mesmo tribunal. Quem descumprir os requisitos segue sob o risco de pena de até nove anos de prisão.